Webinares DGE Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa Bem-vindos, vamos dar início ao nosso webinar de hoje, dedicado ao projeto TEL4L Formação de Professores para o Desenvolvimento da Literacia na Europa No âmbito da rede Coménios, este projeto foi desenvolvido para promover o sucesso escolar numa perspectiva inclusiva e proporcionou a formação do ensino da literacia aos professores de disciplinas linguísticas e não linguísticas Para conhecermos melhor esta iniciativa, temos aqui hoje connosco o professor Carlos Gouveia professor associado com agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também vice-presidente da direção do ILTEC, que foi o coordenador da equipa portuguesa do projeto Também connosco a professora Alzira Tavares de Sá docente de inglês e alemão da escola secundária Dom Pedro V que fez parte da equipa portuguesa de formadores e, por último, mas não menos importante, a professora Maria João Lubate docente de Geografia do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras que fez parte da equipa portuguesa de formandos Desde já agradeço a todos a presença neste webinar em nome da DGE e passo então a palavra ao professor Carlos Gouveia O projeto TEL4L, mais concretamente Teacher Learning for European Literacy Education que em português recebeu o título de formação de professores para o desenvolvimento da literacia na Europa é um projeto da rede Coménios que se desenvolveu durante dois anos de 1 de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2013 portanto, acabou recentemente e foi um projeto que se desenvolveu numa rede de cinco parceiros europeus com um outro parceiro internacional no caso da Universidade de Sydney, na Austrália Como poderão ver no diapositivo que está a passar os cinco parceiros correspondem a cinco instituições de cinco países diferentes da Europa Portugal e Espanha, por um lado o Reino Unido, mais concretamente a Escócia, por outro e a Suécia e a Dinamarca Portanto, esta rede de instituições desenvolveu este projeto e no caso da equipa portuguesa envolveu o Instituto de Linguística Teórica Computacional que para o efeito estabeleceu protocolos com algumas instituições nomeadamente com as instituições de ensino superior e também de ensino secundário a que os membros do projeto da equipa portuguesa estavam associados no caso a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a Escola Superior de Educação e de Ciências Sociais do Politécnico de Leiria a Escola Superior de Educação do Politécnico de Setúbal e a Escola Secundária Dom Pedro V em Lisboa Para além destas instituições estabelecemos depois protocolo com algumas escolas secundárias que disponibilizaram alguns professores para trabalhar connosco no âmbito do projeto essas escolas correspondem à Escola Secundária de Carcavelos a Escola Básica e Secundária de Carcavelos a Escola José Augusto Lucas de Linda à Velha a Escola Dom João V na Damaia e duas escolas de Leiria porque nós trabalhamos com dois polos um polo em Lisboa e um polo em Leiria a Escola EB1 de Valdezumo em Leiria e a Escola EB2-3 de Correia Mateus também em Leiria Portanto, estas instituições uniram-se com o objetivo que era o objetivo fundamental do projeto de impulsionar a aprendizagem e o sucesso dos alunos com vista a desenvolver de facto as capacidades de escrita e de descodificação dos textos dos alunos nos vários países envolvidos Portanto, trata-se de um projeto na prática de formação de professores em que os sete membros da equipa portuguesa estiveram ligados como formandos numa primeira fase e depois formadores de professores nos respectivos contextos nacionais Portanto, como eu disse, o projeto visava a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos baseava-se num modelo funcional de descrição da língua e na prática era também um projeto baseado numa pedagogia muito particular uma pedagogia de ensino de género que depois fazia uso também muito de uma pedagogia mais particular dentro da pedagogia de género que era a pedagogia do programa Reading to Learn A pedagogia de género, como podem ver no diapositivo que está a passar A pedagogia de género é uma pedagogia de literacia que permite aos professores utilizar para a leitura os seus materiais, para a leitura em sala de aula e no ensino habitual os seus materiais regulares, aqueles que estavam pensados efetivamente para serem trabalhados independentemente da pedagogia de modo a que os alunos sejam capazes de mobilizar estas leituras na produção de textos escritos de qualidade em todas as áreas do currículo desenvolvendo a literacia e acelerando deste modo a sua aprendizagem A pedagogia é baseada naquilo que nós definimos um ciclo de aprendizagem que está agora neste momento a passar em diapositivo e como verificarão, o diagrama é representado por três círculos e cada um desses círculos está dividido em três partes A pedagogia pode ser implementada a partir de uma leitura deste diagrama ela pode ser implementada do ciclo externo para o ciclo interno em cada um daqueles momentos que constitui um momento de cada círculo ou então, círculo a círculo, seguindo os três momentos de cada círculo Para além disso, como dizia há pouco, e é o que a esfera, o círculo azul indica o ciclo externo indica, é uma pedagogia que pode ser usada em qualquer momento do currículo pode ser usada durante três semanas, pode ser usada durante um período letivo inteiro pode ser usada durante o ano académico inteiro portanto, pode ser aplicada sem grandes alterações porque é, de facto, uma pedagogia que trabalha com os materiais que já estão a ser usados pelos professores Para a implementação da pedagogia, a equipa portuguesa, como todas as equipas nacionais fizeram um programa de formação e esse programa de formação foi acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua um programa de formação a que demos o título de Ler e Escrever para Aprender nas Diferentes Disciplinas Ensino de Leitura e Escrita de Base Geneológica portanto, de base de género tratou-se de uma oficina de formação com 40 horas de formação e 40 horas de trabalho autónomo essa oficina foi, portanto, uma oficina baseada nesta pedagogia dando aos professores a possibilidade de, enquanto estavam a ser formados ao mesmo tempo, irem implementando essa pedagogia em sala de aula com os seus alunos Como se pode ver no diapositivo que corre agora a pedagogia de género considera duas coisas fundamentais a primeira é que os géneros são recursos para a construção e a expressão de conteúdos em textos portanto, eles veiculam conteúdos, servem para veicular conteúdos e, por outro lado, o conteúdo é ele próprio organizado em diferentes géneros de acordo com o objetivo e o campo particular do texto a área particular a que o texto se reporta e, portanto, os diferentes géneros têm a ver com, por exemplo descrever ou dar conta da composição de um todo classificar um elemento sequenciar um conjunto de eventos históricos, etc. Ou seja, cada género corresponde, portanto a um modo particular de veicular aspectos de um campo isto é, de construir um assunto e foi precisamente a partir, digamos assim desta perspectiva que foi desenvolvida a pedagogia tendo por objetivo dois aspectos absolutamente fundamentais por um lado a ideia de que a aprendizagem pode ser deve ser potenciada a partir da leitura mas que a leitura deve ser a leitura de textos de géneros das disciplinas de forma a que, depois a aprendizagem seja demonstrada através da escrita e, obviamente, através da escrita de textos de géneros que correspondem aos géneros das disciplinas portanto, produzindo textos que têm como modelo os géneros que, a partir da sua leitura potenciam a aprendizagem da disciplina particular de que estivermos a falar por outro lado o que esta pedagogia faz é que ela torna os alunos conscientes da importância da língua na construção do conhecimento e, de facto, a língua desempenha um papel absolutamente fundamental na construção do conhecimento isto é, na construção do campo da área específica de cada uma das disciplinas do currículo escolar portanto, na prática estamos a falar de um projeto que poderemos genericamente designar de escrita académica mas escrita académica nos níveis mais básicos ou seja, no nível básico e secundário do sistema de ensino e não especificamente escrita académica no sentido de ensino universitário como normalmente se costuma fazer em termos de associação de uma coisa à outra desta pedagogia que tem muito a ver de facto com a construção da disciplinaridade portanto, com a construção do conhecimento em cada uma das disciplinas desta pedagogia deu para nos apercebermos da implementação desta pedagogia deu para perceber que os professores têm um pouco a ideia de que a disciplina de língua portuguesa é uma disciplina transversal no currículo e que essa transversalidade tem de alguma forma que ser potenciada a nossa perspectiva nesta pedagogia é exatamente contrária a esta ou seja, não é a língua portuguesa a disciplina de língua portuguesa que é transversal ao currículo é a língua que é transversal ao currículo e portanto a língua enquanto objeto instrumento digamos assim de comunicação é a língua que é transversal ao currículo porque o conhecimento se opera por via da língua portanto o problema se pensarmos em termos de disciplinas não é a língua portuguesa ser transversal e ser instrumental das outras disciplinas devem ser as outras disciplinas que de alguma forma devem potenciar o seu ensino a partir dos géneros da disciplina particular e portanto dando conta da transversalidade da língua e da importância da língua na construção do conhecimento para sistematizar alguma informação que me parece pertinente do ponto de vista da formação em particular isto é da formação que levámos a cabo porque cada um dos sete formadores tinha a seu cargo dois formantes portanto nós formámos formaríamos a partir de 14 pessoas mas acabámos por formar 17 nesta pedagogia queria frisar que uma vez compreendida pelos professores esta pedagogia e uma vez apropriada pelos professores a pedagogia tornou-os conscientes de alguns aspectos que do meu ponto de vista são absolutamente fundamentais a ideia de que tornou-os conscientes do facto de que os textos são objetos extremamente complexos e que essa complexidade requer ensino explícito portanto é necessário trabalhar com os alunos a complexidade dos textos e dar conta dos objetivos particulares dos seus objetivos particulares e das etapas estruturais porque os mesmos textos passam e esses objetivos e essas etapas são ao fim e ao cabo de acordo com esta pedagogia são de facto os elementos identificadores dos diferentes géneros portanto este é um facto fundamental por outro lado a potencialidade do trabalho interdisciplinar tivemos professores que de facto ficaram muito agradados com o facto de estarem a trabalhar com colegas de outras disciplinas e a reconhecerem no trabalho com os colegas de outras disciplinas a reconhecerem que há conhecimentos que são transversais há conhecimentos que são transdisciplinares que extravasam uma disciplina e se manifestam noutra disciplina e com esse reconhecimento foram capazes também de dar conta aos seus alunos de que o conhecimento não é estanque de disciplina para disciplina e portanto criaram-se hábitos de trabalho entre estes professores que foram muito importantes do ponto de vista de facto de um trabalho interdisciplinar os professores os professores trabalharam do ponto de vista de planificação de aulas em conjunto planificaram aulas em conjunto os professores discutiram critérios de avaliação dos testes dos seus alunos em conjunto portanto houve um conjunto de características absolutamente fundamentais que foram tidas em consideração e tornadas conscientes pelo conjunto destes professores no final da formação por outro lado trabalharam em conjunto para a formação daquilo que nós poderemos definir como equipas multidisciplinares de aprendizagem algo que está a encontrar o seu caminho nas escolas portuguesas e que se calhar deveria encontrar de uma forma mais expedita que é de facto pôr os professores de diferentes disciplinas a trabalharem em conjunto e não apenas a discutir questões de insubordinação dos seus alunos ou questões de atribuição de notas em conselhos de curso porque de facto há efetivamente trabalho apesar de as disciplinas serem todas muito variadas há trabalho conjunto que tem a ver com pedagogia que tem a ver com didática que tem a ver com transmissão de conhecimento que pode ser feito em conjunto ou seja no final da formação ficou muito claro que para estes professores que foi muito trabalho ou seja exigimos de facto a estes professores em formação connosco muito trabalho mas foi claro também para estes professores que foi muito trabalho mas foi um trabalho muito compensador ou seja de facto houve desenvolvimento da literacia dos professores dos alunos envolvidos na leccionação das aulas destes professores e por outro lado os professores sentiram-se bem digamos assim e felizes com o modo como a pedagogia foi implementada para exemplificar o modo dessa implementação de seguida dou a palavra às minhas colegas como foi dito no início a professora Alzira Tavares de Sá que foi formadora também comigo e o resto dos elementos da equipa portuguesa e a professora Maria João Lubato que foi formanda digamos assim nesta nossa formação do projeto e as duas vão exemplificar um momento de implementação da pedagogia na sala de aula A aula que vos vamos apresentar resulta do trabalho conjunto dos professores de Geografia Fisico-Química Matemática e Ciências da Natureza Do ciclo Ler para Aprender de Aprendizagem Ler para Aprender que vos apresentamos vamos selecionar apenas o círculo externo portanto vamos trabalhar à vossa frente sobre preparação para a leitura depois a leitura propriamente dita que nos levará à escrita portanto se quiserem olhar para o slide verificarão portanto que estamos a trabalhar apenas o círculo externo que tem a ver com o género do texto a trabalhar em sala de aula Escolhemos portanto uma aula de Geografia mas como acabei de vos dizer é de facto um trabalho conjunto de várias áreas como já foi referido pretende-se aqui que o aluno olhe para o conhecimento não como algo estanque mas algo que se constrói e que tudo em tudo está relacionado selecionamos um texto de um manual um manual adotado na escola e vamos trabalhar o campo o específico desta aula é a floresta equatorial portanto o que se pretende é temos dois grandes objetivos que o aluno domine o conteúdo específico da disciplina portanto o clima equatorial e a floresta equatorial mas e isto é que esta pedagogia nos traz de novo que também saiba o olhar para o género de texto que normalmente é mais adequado para a expressão deste conteúdo isto é o relatório descritivo portanto já tinha acabado de dizer pretendemos acima de tudo como podem verificar neste slide temos dois grandes objetivos que é por um lado de facto a aprendizagem do conteúdo disciplinar a floresta equatorial e o seu clima e por outro levar os alunos de facto a interpretar os textos a olhar para eles como algo que é objetivo e que concretiza um determinado conteúdo disciplinar portanto pretendemos interpretar o texto e depois levar os alunos a escrever com correção tudo aquilo que aprenderam em termos de conteúdo assim selecionámos quatro grandes momentos antes do aluno ter o texto à sua frente portanto antes da leitura em que se irão verificar diversas estratégias que o levam a perceber o texto portanto no fundo o que pretendemos é retirar os obstáculos que impedem a compreensão textual depois um segundo momento com estratégias específicas que têm a ver já com a leitura do texto o aluno tem o texto na mão e vai trabalhá-lo e um terceiro momento que será depois após a leitura do texto que nos levará no fundo ao quarto momento que é a preparação para a escrita de um texto do mesmo género e neste caso também com o mesmo conteúdo o primeiro momento antes da leitura do texto vamos vamos identificar quatro quatro momentos primeiro ativação dos conhecimentos previamente adquiridos segundo a construção do campo terceiro identificação de conceitos ou vocabulário técnico e num quarto momento o resumo oral do texto conteúdo e organização estrutural ora o que é que vai então caber dentro do primeiro momento antes da leitura do texto ativação de conhecimentos prévios em primeiro lugar quais são esses conhecimentos prévios temos que falar de temperatura e precipitação o que é que os alunos fizeram os alunos fizeram a leitura e a interpretação de um gráfico termopleviométrico qual gráfico o gráfico que construíram na aula anterior a que vamos apresentar é o gráfico do clima equatorial foi também muito importante nesta estratégia como estratégia fizemos a localização do clima equatorial no mapa do mundo um segundo momento ainda antes da leitura como estávamos a referir a construção do campo foi muito importante nessa construção o visionamento de um vídeo sobre a floresta floresta equatorial e a resposta a um conjunto de perguntas que tinha elaborado previamente também a seguir foi feita a localização da floresta equatorial no mapa do mundo um terceiro momento identificação de conceitos essenciais à compreensão do texto foi feita a interpretação de uma imagem e a descodificação de um termo que era difícil que era um vocabulário difícil neste caso era o extrato e foi feita a apresentação de uma imagem para não inibir a apreensão desse mesmo texto que iríamos falar já agora os manuais que atualmente temos ao nosso dispor estão de facto repletos de imagens que muitas vezes nós não ajudamos os alunos a descodificar e muito do texto daquilo que os alunos têm que aprender encontra-se exatamente ou na legenda ou na própria imagem e isso muitas vezes constitui-se como algo que é obstaculizante para que o aluno compreenda não só a mensagem como depois também sabe reproduzi-la efetivamente não é? Um último momento antes da leitura do texto o resumo do texto o objetivo deste resumo é o professor procura estabelecer a relação entre o conteúdo e a organização estrutural do texto e já vamos ver como é que depois vamos levar isso a cabo e o objetivo é dar alguma confiança aos alunos sobretudo àqueles que revelam maiores dificuldades para a leitura do texto ficam assim a saber o que é que vai o que é que vão ouvir o que é que vão o que é que lhes vai ser pedido para que adquiram esse mesmo texto portanto o que é que tínhamos aqui estávamos neste momento depois do professor ter feito um pequeno resumo que como a Maria João acabou de dizer é extremamente importante sobretudo para os alunos que nós consideramos mais fracos aqueles que maiores dificuldades têm então eles já estão têm confiança para ter o texto na mão não é e então podemos lê-lo e vamos então tentar interpretar levá-los à interpretação desse mesmo texto o que é que nós tínhamos aqui estávamos perante um texto como já tínhamos dito do género relatório descritivo e como a Maria João disse o que nós pretendemos é que eles não só apreendam o conteúdo floresta tropical e o respectivo clima mas também saibam qual é a forma de organização mais adequada à transmissão daquele conhecimento não é e então o que é que vamos fazer em termos de interpretação não é só o conteúdo que vai ser trabalhado mas em simultâneo vai-se trabalhar a organização textual e daí que as duas primeiras questões que vamos tratar com o aluno é exatamente pedir-lhe que ele identifique qual é o objetivo daquele texto para que é que ele serve o que é que ele nos vai dar e daí identificamos o objetivo sociocomunicativo do texto que neste caso era informar sobre o que é sobre o clima equatorial e a respectiva floresta não é e por outro lado depois pedirmos que identifiquem o género do texto que vão ler como através da sua organização e a sua organização é nos dada através de quê de grandes etapas e dentro dessas etapas das grandes fases das fases que normalmente o texto percorre para ser um texto portanto o que é que se pretende aqui temos uma ficha de trabalho que foi feita em que temos exatamente como poderão verificar temos três colunas numa delas temos a organização estrutural do texto isto é as etapas e as fases que os alunos vão identificar e depois temos o próprio texto portanto esta pedagogia pretende acima de tudo aliar o quê? o conhecimento disciplinar e o conhecimento textual e é isso que efetivamente se consegue então após a leitura do texto lemos o texto vimos qual é a sua organização após a leitura do texto vamos então entrar na leitura parágrafo a parágrafo e o que é que vamos pedir ao aluno? que identifique a informação chave de cada parágrafo através de duas estratégias a primeira é o sublinhar a informação chave e uma segunda estratégia será tomar notas sobre essa sobre essa mesma informação chave o que é que acontece o que é que nós estamos a fazer estamos a passar já a preparar o aluno para passar da leitura para a escrita não é? e aqui temos o trabalho que realizei com os meus alunos em sala de aula e esse trabalho realizado obteceu ao que estão aqui a ver e que corresponde numa primeira fase ao sublinhar da informação chave de cada parágrafo e ao escrever essa informação chave na coluna da direita assim os alunos têm aquilo que de facto é importante que retenham e que depois vai servir de base para a construção do texto do novo texto partindo então das informações chave que eles escolheram do texto vamos pedir-lhes que agora sim organizem em conjunto e sempre com o apoio do professor que organizem um novo texto novo texto esse que será o que? será a apropriação deles do conteúdo e da organização específica daquele género que esteve a trabalhar que esteve a ser trabalhado em sala de aula portanto o texto resultante será um género relatório descritivo e o tópico o assunto o campo será novamente o floresta equatorial e o clima equatorial depois disto é quase impossível que os alunos não dominem quer o conteúdo quer a forma como esse conteúdo deve ser expressa não é? como podem ver portanto a ficha que foi passada na aula cá temos então a passagem da leitura para a escrita e o que podemos dizer é que resultou maravilhosamente com esta turma onde tínhamos de facto vários professores a trabalharem em conjunto e os alunos sentiram isso mesmo que os professores trabalhavam em conjunto e o trabalho que realizavam em sala de aula tornou-se muitíssimo mais participado e agora vamos ver então alguns momentos dessa mesma aula que ficará convosco eu queria só lembrar que o que nós vamos fazer hoje é apenas duas etapas e essas etapas que vamos nas quais nos vamos sempre nas quais vamos centrar o nosso trabalho é na preparação para a leitura depois vamos ler vamos analisar a estrutura interna do texto e depois de termos essa estrutura interna adquirida vamos então fazer a construção de um novo texto e essa construção de um novo texto chama-se construção conjunta aqui está uma das nossas alunas ontem a terminar o seu gráfico já sabemos que ele está em cima do liquidador e portanto corresponde a toda esta mancha que aqui está na parte encarnada agora depois de termos feito assim o salado ontem vamos então ver como é que vamos trabalhar o novo texto e vamos trabalhar o sumário é a vegetação e o catedral é isso que ias perguntar a floresta é a floresta e a floresta e a floresta muito bem dentro desta uma das coisas que é muito importante é nós vermos se alguns conceitos que vocês trazem convosco estão mesmo bem sabidos, está bem? A outra são palavras que no vosso texto, que vamos ler em conjunto. Este filme dura cinco minutos. Ele é muito importante, mas não vos vou contar as perguntas que eu vou fazer a seguir. São sete perguntas, o que significa que os meus alunos têm que estar muito atentos, têm que armazenar todo o conhecimento que ali vai ser transmitido, porque eu depois vou fazer a pergunta e isso vai ser muito importante e vou ficar muito contente se souberem a resposta. Algumas das árvores chegam a atingir 60 metros. Que animais vivem na pereste equatorial? Cacos, aranhas, insetos, aves e cobras. As cobras são répteis. Coincide com o nosso clima equatorial, mais ou menos. Agora vamos entrar no texto e eu vou dizer-vos rapidamente o que é que o texto diz. O texto vai-nos dizer que há uma grande variedade de plantas na vegetação equatorial, na floresta equatorial. Marcelo, vamos ler o primeiro parágrafo. Sim, senhor. Agora vamos para o texto. Preciso de energia. Todos os meus alunos. Então vá lá, Marcelo. A floresta equatorial. O que é que achas que eles estão aqui a fazer? Alguém sabe o que é que eles estão aqui a tentar fazer neste primeiro parágrafo? Como é? Estão a dizer-se como é? Estão a classificar. Exatamente. Muito bem. Quer dizer, então, que eu poderia dizer que este primeiro parágrafo seria a classificação. O que é que este texto está a procurar fazer? Está a tentar? Informar. Está-nos a informar sobre o quê? A floresta equatorial. Muito bem. Estamos a tentar informar sobre o floresta equatorial. É isso mesmo. É esse o seu objetivo. Está bem? O objetivo é informar. Vimos que tinha uma classificação no primeiro parágrafo. E depois começa a haver uma... O que é que é? Isso mesmo. Descrição. Começa a haver uma descrição. Então quer dizer que eu estou perante um texto que é um... Relatório. Relatório. Eu estou a ver como é a senhora. Relatório e descritivo. Está bem? Muito bem. Então, está. Exatamente. Então, o objetivo é o que o Sr. disse, também. Informar sobre a vegetação equatorial. E o género que estamos a estudar é o relatório e descritivo. Está bem? E pronto. A partir de agora, nós vamos trabalhar. Eu vou... Porquê que eu queria que vocês não abrissem a folha? É porque eu já tinha posto aqui que tínhamos uma classificação e uma descrição. Está bem? E essa classificação e essa descrição, o que vocês descobriram? É que o primeiro parágrafo é a classificação e os outros parágrafos são a descrição. E pronto. Agora, vamos à nossa tarefa. E o que é a nossa tarefa? Vai ser descobrir as ideias. As informações chave. Desta, deste parágrafo. Está bem? Eu quero que tu me digas ali. O que é que tu guardavas como ideias principais? A informação chave daquele parágrafo? Na floresta equatorial, muito densa e luxuriante. Floresta equatorial, ponto. Muito densa e luxuriante. A informação chave daquele parágrafo é pouco desenvolvido devido à urgência e luxuriante. As lianas envolvem-se às áreas e são responsáveis pela dificuldade de movimentação na floresta. Agradeço, então, mais uma vez, em nome da DGE, a vossa presença neste webinar. Vamos, então, dar por concluída a sessão que nos deu a conhecer um pouco mais sobre o projeto Teleforel. Webinares DGE Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Agradeço, então, mais uma vez, em nome da Educação, Ministério da Educação, Ministério da Educação e Ciência